E aí galera, Fred e Vasquez na área. Mano, faz tempo que eu não faço um FIFA Experimento. E esse vai ser um dos primeiros do FIFA 21. E se todos os jogadores do modo carreira que tem visão geral de 90 e potencial de 90 tivessem passes livres, o que mudaria no mundo da bola aqui no FIFA 21? Quem ganharia a Champions League? Como seriam as finais dos campeonatos? E quem seria o bola de ouro a cada temporada? Será que a gente vai ter umas transferências totalmente aleatórias? Como vocês podem ver, Neymar, Messi, Mbappé, Lautaro Martins, Lewandowski, Havertz e entre outros estão livres. Quem será que vai contratar esses jogadores? Ou o modo carreira do FIFA 21 vai provar mais uma vez que é bugado? Sem enrolação, bora começar mais um FIFA Experimento. Conte o seu like e o seu apoio. E bora, ah, peraí, bora ver o nosso treinador. Estamos preparados aqui com o nosso grande treinador. O nome dele é Eu Sou e o sobrenome Mucareca, brasileiro. E aqui estão os jogadores que a gente colocou por passe livre, né, mano? Então a gente vai simular 1, 2, 5, 10 anos e ver aonde esses caras vão parar. E lembrando, né? Não foi só os caras com a visão geral. Foi as promessas que batem o potencial de 90 de acordo com o site soufifa.com. Bora ver o que vai acontecer. Já bora simular no final dessa primeira temporada e ver o que vai ser o bola de ouro, mano. E olha aqui, molecada, o melhor jogador do ano é... Nossa, por que ficou tão claro desse jeito aí meu olho? Benzema, mano. Bugou tanto que até a tela ficou tão forte aqui nos meus olhos. Benzema foi o melhor jogador do ano. Ó, o Vinícius Júnior aplaude essa premiação. Que que é isso? Final da primeira temporada, galera, nesse experimento. E, mano, Manchester United ganhou o Tottenham em segundo. City, Leicester. O time mais zoado aqui, eu acho, pelo menos na Inglaterra, foi o Liverpool. O Liverpool tinha o quê? O Alisson, o Sadio Mané, o Van Dijk. É, o Salah, né? Os jogadores com uma visão geral de 90. Então, acho que isso atrapalhou pra caramba. Bundesliga, mesmo com essas mudanças, o Bayern continuou ganhando, mano. Mas olha o Borussia Mönchengladbach. Ficou em segundo lugar, mano. E a La Liga, mudou alguma coisa? Não. Real Madrid continuou ganhando o Atleti Madrid e Barcelona. E o Liga 1, já que eu tirei o Mbappé. Mano, eu tirei o Mbappé e o Neymar do PSG. E o PSG continuou vencendo, cara. E a Série A, Juventus? Não, dessa vez, na primeira temporada, foi o Napoli que venceu. Beleza. Tem mais um campeonato importante? Não, não tem. Acho que não tem, não. Vamos ver o campeonato português, só por ver. Aí, ó. Benfica ganhando. Agora, eu vou ver, mano, na minha lista de transferências, se esses jogadores que estavam por passe livre já foram contratados ou se ainda estão por passe livre. Neymar continuou com o passe livre. Messi também. Mbappé também. Lautaro Martínez foi para o Chelsea. Olha só, beleza. Lewandowski ainda é passe livre. Harvard, passe livre. O Greenwood foi para o Betis. Mano, o Ansufat foi para o Barcelona novamente. Olha aí, mano. É o destino mesmo, então. Dona Roma continua custo livre. Kamavinga agora foi para o Borussia Mönchengladbach. Alexander Arnold está por passe livre. E olha aqui, mano. Cristiano Ronaldo está no PSG. É por isso que o PSG está mitando. Será que com o Cristiano Ronaldo no PSG e Messi e Neymar não disputando a Champions League e o PSG finalmente ganhou a sua primeira competição europeia? O Black no Bar de Mun... Meu Deus. Não. Eu... Mano, se alguém ganhou a Champions League, acho que foi o Bar de Munique. Olha só. Olha isso, cara. O Bar de Munique está com os dois melhores goleiros do jogo. O Black e o Asi ainda tem o De Bruyne, mano. Caraca, Salah parou na Juventus. Sadio Mané também no Bar de Munique. Van Dijk foi para o Tottenham. Oh, Van Dijk foi para o Tottenham. Mano, olha o Bar de Munique, velho. Com todos os melhores goleiros do mundo. Vini Gole parou ali no Liverpool. Rodrigo na Juventus. Caraca, mano. Então, se eu vou postar que alguém ganhou a Champions League, foi o Bar de Munique. Lázio... Quê? Lázio ganhou a Champions League para cima do Internacional. Olha que zoado. E na semifinal... Mano, isso daqui parece campeonato de Europa League. E na semifinal ganharam do Sevilla. Que bizarro, mano. Olha só. É porque os quatro goleiros não podem atuar tudo junto, né, mano. Mas o Chelsea eliminou o Bar de Munique. Olha aí, galera. Imóveli carregando aqui. E eles foram campeões da Champions League. E olha aqui, mano. O Napoli ganhou a Liga Europa. Por que os times italianos se beneficiaram dessas mudanças que eu fiz? Só por curiosidade, o artilheiro aqui da Premier League foi o Martial. Com 25 gols. Belecido de Kane e Podens. O melhor do mundo, Benzema, nem chegou na final, mano. Por que ele ganhou a Bola de Ouro? Vamos ver por que a Lázio ganhou na primeira temporada do Modo Carreira, mano. Vamos ver quem que eles contrataram. Olha só. Até agora eu não vejo ninguém em especial. Se vocês virem e eu não perceber, vocês me avisem. Imobili tá aqui, beleza. Imóveli. Ok. De boa. Milico 20x20, um ótimo jogador. Tá bom, beleza. Cadê? Cadê? Andréas Pereira. Isso na vida real ele já tava lá mesmo. Por que que a Lázio ganhou? Não tem ninguém em especial nesse elenco aqui, galera. Bizarro, mano. Bizarro demais. E o pior é que eles não ganharam a campeonata italiana. Ficaram em terceiro. Mano, não consegui entender por que que a Lázio foi o campeão da Champions League. Metade da segunda temporada e o Bola de Ouro. Mano, Benzema de novo, velho. Ganhou Bola de Ouro por que? Só ganhou a La Liga, meu amigo. Bora ver se Benzema na segunda temporada faz o Real Madrid ganhar a Champions League. E se vamos ter mais alguma surpresa com a Lázio sendo campeão da Champions League no final da segunda temporada. Bora pro final. Olha quem ganhou aqui, galera, na segunda temporada, a Premier League. O Tottenham. Sim, senhor, o Tottenham. Lembrando que o Harry Kane não foi afetado por esse experimento. Porque ele não tem o potencial de 90 e nem a visão geral de 90. Eu acho que era o limite, mano. 89. Por isso, eu não modifiquei ele. Quem ganhou a Europa League, olha só, foi a Internacional e a Juventus disputou com eles, mano. Que isso. Na subfinal, o Chelsea e o Dinamo que é. Cara, se for pra apostar mais uma vez, vou colocar que o Bayern de Munique ganhou a Champions League. Errei na primeira temporada, agora eu ganhei. Mas olha com quem foi a final da Champions League. Mais uma bizarrice, galera. E olha só, mano. A semifinal de um lado foi o Montengaba contra o Leipzig. Óbvio, óbvio que eles ganharam. E o Borussia Montengaba, dessa vez, não foi vice. Ficou em terceiro lugar. Beleza. A La Liga foi do Atlético de Madrid, mano. E o Barcelona, horrível. Em quinto lugar. O Madrid foi vice. E a Liga com o Cristiano Ronaldo não foi o PSG, mano. Foi o Mônaco que acabou ganhando. Campeonato italiano, galera. Da Internacional. Neymar continua... Ai, 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 eu tô falando. Tá bugado, moto carreira. Neymar continua como passe livre. Messi, a visão geral dele caiu pra 88. E continua como passe livre. Mbappé também. O Lewandowski foi de volta para o Bayern de Munique. Roberts do Real Madrid. Dona Ruma foi pro Barcelona. Olha o que aconteceu com esse time, mano. Eles compraram praticamente todo mundo do jogo. Que estranho, cara. Olha só, Corto A também, mano. Eles têm uns 10 goleiros. Bruno Fernandes. Que isso, cara. Dá pra fazer uns 20 times aqui com esse elenco do Bayern de Munique. Que zoado, maluco. Quebramos uma carreira, mano. Meu pai do céu. Final da terceira temporada, só porque eu sou curioso, galera. Olha só, Neymar ainda continua sem clube. Messi, também sem clube. Caramba. E Mbappé também sem clube. Premier League foi pro Liverpool. Olha o Liverpool, mano. Se redimiu. De certo, porque Vinícius Júnior tá lá. Quem ganhou a Liga Europa foi o Real Sociedad pra cima do Real Madrid, mano. Meu Deus. E a Champions League, então, quem que ganhou? O City pra cima. Vila Real, mano. Vila Real. Sim, galera, esse experimento que eu fiz ficou doidão, mano. O Bayern de Munique, que tem vários caras tops, caíram nas quartas. E olha só que eu for artilheira aqui, mano, na terceira temporada. A Guero, mano. E o vice Harry Kane. Esses caras aí já são velhos agora da Premier League e não mudou nada. E o Haaland, em décimo segundo, tá ali, mano. No Arsenal. Que isso. Quarta temporada, só porque eu sou curioso, mano. E olha quem que ganhou, mano. O Tottenham. Quem que ganhou a Liga Europa, galera? Valência pra cima do Manchester United. E a Champions League, quem que ganhou? René. René da França ganhou a Champions League pra cima do Barcelona na quarta temporada, mano. Mano, bora ver esse elenco do René. Por que que os caras ganharam a Champions League aqui na quarta temporada? Aqui, tem o Kahn, 83. O Carverton Lui, 83. O Doku, 83. Do Bravica, que a gente conhece no modo carreira com o Newcastle. Mas, cara, ninguém em especial, mano. Que coisa foi isso daqui, mano? O que que aconteceu, velho? Que bizarra isso foi essa, mano? Quebramos o modo carreira. E se liga só, mano. Quem que parou no Barcelona? Timo Werner, mano. Sim, senhor. Foi parar no Barcelona. E olha quem tem a visão geral triste, mano. De 82. Cristiano Ronaldo com 39 anos. Bora ver quem que vai ganhar a Bola de Ouro do ano 5. E também quem que vai ganhar todas as competições do mundo afora. René, mano. Aí, zoado. Olha quem é o Bola de Ouro, mano, na quinta temporada. Harry Kane. Mas ele tá no Tottenham. Bora ver. Olha só, Harry Kane, beleza. É do Tottenham, mano. Harry Kane, melhor do mundo no ano de 2024. No final da quinta temporada, com o Everton, a gente ficou em segundo lugar. O Chelsea, mano, terminou em primeiro. Agora eu vou mostrar o meu time que eu tô enrolando pra caramba aqui. Mesmo assim, mesmo não sendo o foco principal desse vídeo. Tem Jonathan David, galera. Aquele jogador canadense. Tem o Diaby. Olha o Ramiro Rodrigues, mano. Com o KD aqui. 33 anos, mano. Colocando em treinamento, velho. 85 a visão geral. Muito bom. Aí tem Verratti, Milinkovic e Savic. Tem André Gomes. Tem Kipembe. Tem Jimenez. Tem Pereira, Grimaldo, Pickford e os outros jogadores, galera. É um time decente. Só os 11 titulares, né? Mas só mostrando pra vocês verem que eu não peguei ninguém. De acordo com o site de Sofif, com visão geral de 90 e potencial de 90. O vencedor da Liga Europa. É bizarro? Mano, Liverpool, velho. Liverpool, campeão da Liga Europa. Beleza, mano. O City também tava ali, mano, na Liga Europa. Você viu na semifinal. Então a Champions League, quem que ganhou? Aí, mano. PSG ganhou. Será que... E olha só, mano. A gente chegou na semifinal com o nosso time. Mas olha só, mano. Cristiano Ronaldo ajudou sim senhor. 12 partidas, 4 gols ali em 11º. Lá o Tomartiz continua aí no Chelsea. Olha os outros jogadores, galera. Greenwood tá agora no Leipzig. Ansufat ainda no Barcelona. Dona Ruma no Barcelona. Camavinga tava em outro clube. Acabou indo pro Atalanta. Olha a visão do Cristiano Ronaldo. Aí os outros jogadores. Olha, mano. Quem que foi para o Chelsea? Será, mano, que um dia o Salah vai voltar para o Chelsea? Mas beleza. Aqui ele foi, mano. Caramba. Beleza. Olha só. Mané tá no bairro. Van Dijk ficou no Totten e não saiu mais. Galera, me desculpa, mas 5 anos sem nenhum clube, mano. Eu vou contratar ele, velho. Fechei aqui, ó. Com o Neymar, mano. Neymar vai jogar no Everton na sexta temporada. O Messi aposentou mesmo, galera. Na quarta temporada. Aqui ele já não aparece mais. O Messi foi mais um jogador, né, mano. Que também, junto com o Neymar, ninguém tinha contratado ele. Cristiano Ronaldo, bora ver. Eu acho que vai aguentar mais uma temporada. Sexta temporada com o Neymar no nosso time. Olha aonde o Everton terminou. Finalmente, depois de 6 anos, o Everton conquista o campeonato inglês, galera. Dois pontinhos na frente do City. É, foi o Cup. O Everton também ganhou. Não, foi o West Ham. Beleza, molecada. Já bora ver a Liga Europa. Quem que papou foi o Tottenham pra cima do Real Madrid. E a Champions League, galera. O Chelsea ganhou nos pênaltis, mano. Na subfinal, o Barcelona trucidou o Bayern de Munique, mano. E o Everton caiu nas quartas pro Bayern. O artilheiro do nosso time foi o canadense Jonathan David. Olha o vice ali, mano. Vini Gole. Agora atleta do Liverpool. Neymar Junior, mano. Pra um veterano que não tava sem jogar há anos. Entrou com vontade. Mbappé continua, mano. Sem clube. Bizarro. Muito bizarro. Olha o Santi também, galera. Tinha esquecido de mostrar pra vocês o Santi. Também sem clube, mano. 6 anos depois. Mesma coisa do Alexander Aaron. Cara, o Deleach. Eu tenho certeza que eu coloquei ele passe livre. Mas acabou voltando pra Juventus, galera. Olha o Rashford também. É outro jogador que não fechou com nenhum clube. Sané, mano. Sané no Chelsea. E olha o Laportão, mano. Uma visão geral de 90 no Hertha Berlin. Perdido no Hertha Berlin. Então é isso, mano. Olha aí as pequenas coisas. Visão geral do Salah começou a despencar também. Mané também, né? E olha aqui, mano. Com 41 anos, velho. Com 41 anos, Cristiano Ronaldo vai se aposentar do mundo da bola, mano. Que carreira incrível. E não podemos ignorar também, né? Com 37 anos, o Lewandowski, mano. Tá aí, mano. A nossa sexta temporada. E o Leipzig tirou a coroa do Bayern de Munique. La Liga Barcelona voltou a ganhar tudo, mano. Será que o Ancião Ney ainda tem pique pra jogar a sétima temporada? Tô com um sentimento legalzinho, mano. Quanto à sétima temporada. Sétima temporada, mano. E olha só o que aconteceu. Nos pênaltis ganhamos do Real Madrid. E com isso, galera, sim. Iremos fazer a final da Champions League contra o City. Um outro clube inglês. É, mano. Foi pau a pau. Olha só. City contra o Bayern. E Everton contra o Real Madrid, mano. No nosso caminho, a gente eliminou o Chelsea também. E qual é o outro time? O René, mano. Sem nenhuma derrota. Ele ganha a Champions League. E, aliás, isso não é um reconstruído, mas eu vou querer jogar essa final. Melenkovich, Zavich. Dois gols de ser artilheiro aqui da Champions League esse ano. Vai que acontece. Neymar, mano. Continuou guardando. Onze partidas, quatro gols. E o artilheiro, mano, do Campeonato Inglês aqui na sétima temporada. Olha só, mano. O Haaland. Haaland foi pro Arsenal e foi o artilheiro. Algum jogador do nosso time? O Jonathan David. 38 partidas, 21 gols em quarto lugar. Neymar, mano. Continuou fazendo gols legais. Números legais. Sempre acima de 12 gols, mano. Ano passado, 15. Agora, 13. E se eu ganhar aqui, galera? Eu vou simular pra oitava temporada e ver se o Jonathan David vai pegar a bola de ouro, mano. Engraçado. Nessa temporada, a gente chegou na final da Champions League. Mas terminamos o campeonato em terceiro lugar. Atrás do City e o Chelsea, que acabou sendo o campeão, mano. Air Force Cup também não veio. Quem ganhou a Liga Europa, como vocês estão vendo ali do lado direito, foi o Borussia Dortmund, mano. Caramba, eles ganharam contra quem? Contra a Internacional e por 2x0, galera. Façam as suas apostas, mano. Quem que vai ser o campeão? Olhando os dois times, na boa. O nosso é bem melhor. Bora, Everton. Ser o campeão da Champions League na temporada 2026, 2027. Vambora. Olha só o alemão. Olha o perigo. Golaço. Meu amigo, o gol que a gente tomou do Timo Werner. City, vai tentar alçar na área. Olha só o cruzamento e... Ah, vai te ferrar, mano. Que mentirada. Milico Vitsavich. Linda a bola. Vamos, Jonathan David, nosso artilheiro. Boa. 2x1. Aos 37 minutos. Aqui embaixo. Linda, linda. Mais uma, mais uma, mais uma. Linda a bola para Gonzalo Plata. Olha só, galera. Toca mais uma. Faz o gol, meu filho. Boa. 2x2, mano. E antes que muitos pessoal falam. Ah, o Fredão. O Fredão, ele muda os slides. Meu Deus. Galera, pelo amor de Deus. Me respeita, pô. Respeita. 2x2 aqui, galera. Vambora, mano. Mais uma nas costas. Linda a bola para o ar. Vai invadir. Faz o gol, meu filho. Boa. De 2x0, City tomou a virada. Comemora Neymar. No final da sua carreira, você vai levantar a taça de Champions League, mano. Não era nem o objetivo desse experimento, galera. Mas chegamos na final e ganhamos. E aí, o ancião Neymar, mano. Aos 35 anos, é mais uma vez campeão da Champions League. Boa, Neymar. Galera, olha só, mano. Dois jogadores do Everton disputando o prêmio de melhor do mundo. Aí eu tô muito feliz. Eles são Gonzalo Plata, Dembélé, Láutaro Martínez e Jonathan David. Se não for Jonathan David que fez dois gols na sétima temporada, na final da sétima temporada, na final da Champions League, eu vou ficar muito pistola. O mu também vai ficar muito pistola, mu carequinha. E o melhor jogador do ano, molecada. Sim, mano. É ele, galera. O craque, o indescritível, o melhor Jonathan David. O primeiro canadense a ganhar uma bola de ouro, mano. E no final da oitava temporada, o Everton voltou a ser campeão em inglês com sobras, galera. FW Cup também foi do Everton. Super Copa Europeia também foi do Everton. Europa League foi do Olympique de Marsella. Champions League do Bayern de Munique. E na semifinal, cadê o nosso time? O Everton caiu nas quartas para o Bayern de Munique, mano. O melhor jogador do mundo foi o artilheiro aqui do Campeonato Inglês na oitava temporada. Sadio Mané, com 36 anos, uma visão geral de 79. Sadio Mané ainda quer jogar mais temporada. Salah também, galera. Olha só, com 35 anos, uma visão geral de 81. Van Dijk foi pro Tottenham e não saiu mais, mano. Olha o De Bruy também perdendo a visão geral, querendo ainda jogar. Gabriel Jesus agora no Manchester United. Bruno Fernandes no City. Ok. Timo Werner, velho. Ele tava no Barcelona, foi pro City e agora foi pro Real Madrid. O cara rodou geral. Laporte. Finalmente saiu de um timeco lá, Hertha Berlin. E acabou parando agora no Real Madrid. O De Jong ainda no Chelsea. Trincão e Rodrigo. Mano, olha esse time da Juventus, cara. Como é que eles não ganharam a Champions League? Alisson ficou cansado de ficar anos lá no Bar de Munique. Tinha 20 mil goleiros top 10 do mundo. E foi para o Real Madrid, mano. Martial. Olha só, ele foi parar no Leipzig. Nona temporada, galera. Olha quem ganhou a Liga Europa, mano. No City. E olha quem chegou novamente na final da Champions League. O Everton contra o Barcelona. Olha a visão geral do Rami Sodri. É isso, galera. E é a aposentadoria do Verratti, mano. E tá aí o nosso time. O Pickford acabou indo pro Arsenal. Comprei outro goleiro. Esse Van der Voort. Então, o que vai acontecer, mano? Bora descobrir. Querendo, mano. O seu segundo título de Champions League. Olha só, galera. Gol de Gonzalo Plata. Olha só. Tentando invadir. Na grande área. Que drible. Que golaço, mano. Rick Puig. De novo vem Barcelona. Tentando invadir. Olha só. É gol, mano. Richardson faz a virada aqui pra cima do Everton. Batemos na trave. Tentamos. Mais um gol. Acabou. Matheus Cunha declara que Barcelona, na nona temporada, é campeão da Champions League. Mas é o que? Foi aquela coisa que o time deles, né, mano? Converteu as chances e o nosso não. Valeu, galera. Valeu. Pelo menos a gente já ganhou uma, né, mano? Desses jogadores todos aqui, mano. O que vai se aposentar nessa temporada, a nona, é o De Bruyne. 37 anos, uma visão geral de 77. Não levamos também a Premier League nessa temporada, galera. Mas levamos a Community Shield. É, foi campo e também foi do Arsenal. O atual campeão em inglês. Mas ainda tenho esperança que Jonathan David, mesmo perdendo essa final de Champions League para o Barcelona, possa ser, pela segunda vez, mano, o melhor do mundo. Bora ver, mano. A última temporada desse experimento. Quer dizer, se eu não for demitido ali, né, galera? Meu amigo. Olha aí, galera. Três jogadores do Barcelona e o Jonathan David do Everton. Ansu Fati e Richardson. Qual que é o outro cara, mano? Deixa eu ver. Ele olha. Uma visão geral de 85. Cria da base do Liverpool, mano. E o melhor jogador do ano é... Olha isso, galera. É o nosso querido capixaba Richardson, mano. Justo. Fez gol na final, né, mano? Tá bom demais. E nessa décima temporada, sim, mano. Foi a temporada que o nosso querido adulto menino bebê ancião Neymar decidiu se aposentar. 37 anos e com uma visão geral de 72. Provavelmente, até o final da temporada, vai bater menos de 70. Mas foi um grande jogador, galera. Só que o seu tempo acabou. Foi a nossa pior temporada, galera, desde que o Everton começou a virar uma potência. Quinto lugar, mano. E é aqui, mano. Vendo o Tottenham ser campeão mais uma vez que vou encerrar meu experimento. Com o Mille Shield. Fomos goleados pelo Arsenal. F1 Cup do City. Carabao Cup. Liverpool. Supercopa Europeia do Barcelona. Liga Europa. Quem levou foi o Mônaco nos pênaltis contra o Hertha Berlin. E a Champions League. Quem que ganhou, galera? 3 a 1. O Arsenal conquista a sua primeira Champions League. 10 anos depois que a gente começou esse experimento, mano. Olha aí, mano. E quem foi o craque, mano? Quem carregou o time? Haaland. Isso é possível, mano, acontecer. Fique esperto, galera. Mas foi Jonathan Dave aqui no décimo ano, galera, na décima temporada que terminou como artilheiro. Ô, mano. Vou ficar de olho no escaradense, hein? Será que ele vai imitar na vida real? Nesse experimento, o Mbappé não foi contratado por ninguém. Bizarro. Bizarro. Cara, é até bom isso porque mostrou outros jogadores que ganhariam a bola de ouro, né, mano? Então, por isso que ele nunca disputou. Havertz, que foi pro Real Madrid e ficou lá. Santi, mano. Olha pra onde o Santi foi parar, mano. Não vai pisir. Será que o Santi, mano, ele tirou a hegemonia do Bayern? Não sei. Vinícius Júnior, no Liverpool ainda. Dona Ruma, Barcelona. Mas, finalmente, Alexander Aron foi pra um time. E olha que surpresa. Não, não é surpresa nenhuma. O cara foi parar no Bayern de Munique, mano. O Black, com quase 30 e 40 anos. E, ó, uma visão geral muito boa ainda. Delete, 92. Ainda no... Aliás, ainda não, né? Eu tinha deixado ele pra ser livre e ele foi de volta pra Juventus. O Tonali foi pro Borussia Dortmund e lá ficou o Rashford no City. Alisson, depois de jogar no Bar de Munique, foi pro Real Madrid. De Jong continuou no Chelsea, trincou Juventus, Rodrigo também, Ansulfate. Voltou pro Barcelona. Olha aí, Thiago Almada, Argentina. O potencial dele é 89, então não evoluiu mais. Ficou 89 pro Aston Villa. Hashtag, não sei o que você ficou fazendo no Bayern. Camavinga também, o que ficou fazendo no Atalanta. Greenwood. Mano, o Greenwood, ele tava em outro time, mano. E acabou voltando pro Manchester United. Laporte, beleza. Timo Werner foi, acho que, um dos jogadores que mais rodou aí. Bergwijn, aí no Bar de Munique. E os outros jogadores, galera. Olha o Sané, mano. Onde tá o Sané? O Sané é o quê? Se não me engano é o quê? É Levante, né? É no Levante, mano. 34 anos, uma visão geral de 83. Olha o Van Dijk, mano. Se aposentando nessa temporada junto com o Neymar. E o Mané, mano. Também se aposentando nessa temporada junto com o Neymar, mano. E Salah e De Bruyne foi na temporada número 9. Courtois, galera. No Leipzig também, mano. E o Ederson, mano. O Ederson continuou como um passe livre, mano. Olha, ó. Outra coisa falhada junto com o Mbappé. Um jogador que tem o potencial de 90, eu esqueci de mostrar pra vocês, galera. É o Sterling, né, mano. Vamos ver. Onde ele acabou, mano. No Arsenal. Olha aí. E mostrando esse time do Arsenal, mano. Eu me despeço desse experimento. Simulando 10 temporadas, mano. O que vocês acharam? Liderados aqui por Haaland, o Arsenal finalmente conquistou a sua primeira Champions League, mano. Qual foi a maior surpresa? Qual foi o maior fracasso? Falem aqui nos comentários. Conta o seu like. Lute pelos seus sonhos. Abração. Tamo junto. E... Tchau! Tchau!